Estás a transformar um produto que chega às mãos, que tens que honrar esse produto porque tem qualidade, vais ter que adicionar qualidade a esse produto, vais ter que torná-lo final e na mesa do cliente vai ter que chegar bem pratado, bem decorado, bem ornamentado, quentinho, saboroso e de facto, de quando é mesmo, as coisas correm menos bem, é normal. De família podemos falar pouco, não é? Porque a família são as de fora, os de dentro não contam. Neste momento posso dizer que tivemos apoio, sim, por exemplo, dos meus pais, padrastos, meus irmãos, o pai dele, pronto, em termos de apoio, o resto não conta. Obrigado. Obrigado.